União Europeia e Timor-Leste continua apoio para o projeto agrofloresta e Timor-Leste. Embaixador União Europeia, André Jacob, jornalista Quartane Hateten, contente a moto coger a dizer na Organização Internacional do Trabalho com o governo Timor-Leste a ajuda a ter emprego e a construção e a reabilitação da estrada no nosso contexto, processamento bambu importante e sustentável na comunidade rural. A zona agroflorestal, parte a estrada, mas parte aí para o futuro. Orçamento total, Rua Nulo Resin, Rua 1 milhão de euro. Nesse ano, Andorra Americano, Rua Nulo Resin, Rua 1 milhão de euro. Total, projeito Tomac, parte Tomac, projeito importante da União Europeia. E no futuro, eu comprometo a continuar na parte do âmbito rural. Também é importante o desenvolvimento econômico e a oportunidade econômica, mas também há dificuldade de barata, há âmbito transportação, há estrada precisa de rehabilitação. Há todas as oportunidades econômicas que existem. A minha intenção é continuar na parte do serviço e âmbito rural. Também é importante para o desenvolvimento. Não temos que ler esse discurso, embaixador Ratutan, União Europeia, serviço remoto com o governo Timor-Leste, Alemanha, GZ, na Organização Internacional do Trabalho, onde desenvolve o setor agroflorestal. Embaixador Ratutan, vai gerar aluno, não é, se a cata que se cria emprego, não é, se bloque a oportunidade econômica para a população local. Não temos que desenvolver o setor privado, onde ela tem necessidade de infraestrutura para a comunidade rural, fundamento, tem, também, estrada, e, importante, tem, também, desenvolvimento, área agroflorestal. E, também, acontece, também, vai gerar acesso à estrada nebede, mas, se ajuda a comunidade rural de Sira, pelo acesso ao mercado Centro Saúde, que nos facilita estudantes de Sira, na escola. Nihatutan, levou-se a implementação do projeto de era agroflorestal, Ailo, Serra de Estrada Rural, Ramoto, que se anulou em Lima, quilômetro, deve, mas, localiza a comunidade, deve, envolve o programa agroflorestal, e, em município, Bocau, Fiqueque, Manatuto, Rolauten. Não temos administrador, posto administrativo, baguia, Antônio dos Ramos, Ratutan, banheira, atu, ahu, loque, estrada, fom, moço, impedimento, russi, veteranos, balun, para o projeto, hirac, né? Vai, benudar, autoridade, posto, baguia, continuar a aproximação, e, cu, sadia, estrada, lhe, russi, man, de obra, né? É, minha esperança, né? Estrada, né? Implementa, lá, né? É, minha esperança, e, da, para o povo, posto, né? Tamba, lhe, vici, dala, ainda, né? Mata, pela, halou, movimentação, para o projeto, né? Rassouro, desafio, barac, primeiro, russim, passe, política, no segundo, quando a, Covid-19, entra o programa roto, parado. Mãe, ben, a, radese, tamba, retina, ngroa, notou, luna, laran, projeto, né? Laúi, kus, halo, ineguração. Russi, município, Bocau e Marenciana Pinto, Estelios.